Veja, nesta edição, o trânsito na BR-316 é motivo de debate no Ministério Público Federal. O uso de jalecos em locais inadequados pode trazer perigo de contaminação. O que é necessário para a segurança e a prevenção de incêndios em edifícios. Milhares de estudantes brasileiros participam de intercâmbio no exterior. A dica de saúde com o médico José Guatassara e uma reportagem especial sobre a ilha de Coutijuba. Hoje é terça-feira, 26 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. O trânsito em torno da BR-316 no trecho que vai de Belém a Benevides foi motivo de discussão ontem no Ministério Público Federal, desde que redutores de velocidade foram instalados na rodovia. O número de acidentes reduziu, mas usuários reclamam dos engarrafamentos frequentes. Os congestionamentos causados pelos redutores de velocidade geram reclamações, principalmente por aqueles que utilizam a rodovia rotineiramente. Travou o trânsito de um modo geral, quer dizer, complicou a vida de todo mundo. Quer dizer, o que era ruim já anteriormente, agora ficou muito pior. Por quê? O povo não está preparado para esse tipo de equipamento. O grande problema que a gente está vendo é que a dificuldade para o caminhoneiro aumentou. Por quê? O automóvel, ele vem em uma velocidade considerada, ele não sabe ou direito como é que ele tem que se comportar no equipamento eletrônico, ele acaba parando. E isso, com o automóvel parar, é fácil para um caminhão, é muito mais difícil. Então, isso faz com o trânsito pior e muito, e é o que está acontecendo hoje. Os equipamentos foram instalados no final do ano passado. Mais uma medida para conter os acidentes na rodovia. Mas a gente entende como positiva. Talvez com algumas alterações, com algumas modificações, de velocidade, talvez de local, mas entende como positiva, que vai colaborar bastante para a redução desses números. As estatísticas da PRF apontam a redução no número de acidentes. Em três anos, o trecho do quilômetro zero ao dez caiu do primeiro para o décimo lugar no ranking nacional de mortes nas estradas. A queda na média mensal de acidentes foi gradativa. Em 2010, foram 176 acidentes. Em 2011, reduziu para 172. Ano passado, foram 112 acidentes média mensal. E no início deste ano, 60. Uma audiência pública no Ministério Público Federal, em Belém, discutiu a trafegabilidade neste trecho da BR-316. Não se pode tolerar que em uma BR, em uma rodovia, em qualquer lugar, mas em uma rodovia, que é o objeto do nosso trabalho, a gente tenha pessoas, estudantes, jovens, morrendo em faixa de pedestres. Participaram da audiência diversos órgãos de trânsito. A proposta discutida é que haja uma adequação da segurança dos pedestres e ciclistas que circulam na rodovia com a fluidez do trânsito. As autoescolas de todo o país terão até o dia 30 de junho deste ano para se adequar às normas estipuladas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Elas obrigam o uso de simulador de direção exclusivamente para a categoria B em todos os centros de formação de condutores do país. Com a resolução, os alunos terão que passar por 45 horas de aula teórica com disciplinas de direção defensiva, legislação e primeiros socorros. Após as aulas teóricas, os alunos terão submetidos a 5 horas no simulador e só depois irão para as aulas práticas no veículo. É comum encontrar nas ruas profissionais carregando ou vestindo jaleco. A vestimenta é restrita aos ambientes hospitalares e quando utilizada em locais públicos, revela um risco à população. Veja na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. O aviso informa. O uso do jaleco é restrito ao laboratório e mais se tiver mal utilizado, será descartado. A medida foi tomada por esta professora. Nós temos algumas medidas para poder manter isso, porque nós temos que educar os nossos alunos, na verdade. Eles vêm sem saber nada, às vezes, muito cedo. E aí a gente coloca algumas normas de biossegurança para não acontecer. Por exemplo, toda semana é verificado quais os jalecos estão limpos, porque se não houver essa limpeza semanal, o que vai acontecer? A gente até diz para o aluno, eu vou descartar o seu jaleco se você não levá-lo para uma limpeza, essa limpeza em casa também é uma limpeza que é controlada para que não haja contaminação dentro de casa. Então, nós ficamos sempre verificando e, em cima deles, solicitando que eles façam essa limpeza. O jaleco deveria ser um acessório de utilização exclusiva nas unidades de saúde, mas profissionais utilizam a vestimenta em diversos locais, principalmente nas ruas e restaurantes. O risco é para toda a população. O maior risco é que esses jalecos sejam vinculadores de micro-organismos patogênicos, capazes de causar infecções. Então, um profissional da saúde que usa um jaleco no hospital e sai desse hospital, ele vai com uma carga microbiana, isto é, micro-organismos que estão causando doenças e vai levar para a comunidade, para o ambiente das ruas, de restaurantes, supermercados e até na sua própria família. Então, muito cuidado, isso é um ato que a gente tem que controlar. Nós não podemos, profissionais da saúde, sermos disseminadores de doença. Nós temos que proteger o nosso paciente e nós mesmos, já que o jaleco é um equipamento de proteção individual. Pesquisas revelam que o micro-organismo pode sobreviver no jaleco por até 98 dias. O risco maior é para pessoas que tomam antibióticos. O jaleco leva germes mais resistentes a indivíduos que estão vulneráveis. Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro já proibiram o uso de jaleco fora do ambiente hospitalar e quem infringir esta norma paga uma multa em dinheiro. Projeto de leis neste mesmo sentido existem no estado de São Paulo e na Bahia. As normas de biossegurança classificam a roupa como instrumento de proteção individual. Na universidade, os estudantes aprendem o manejo correto do jaleco logo no primeiro semestre. Em primeiro lugar, quando o aluno entra aqui, é o uso do jaleco. Então o uso do jaleco é imprescindível. Até a manutenção da limpeza desse jaleco é verificada. Quer dizer, nós revemos sempre para ver se o aluno está limpando o jaleco toda semana, esse jaleco que ele está aqui, porque ele mesmo pode contaminar através do uso do jaleco. E o uso de luvas sempre é imprescindível. A descontaminação de todo o material que vai ser utilizado nas técnicas. Então nós temos várias técnicas de descontaminação de material. Muitos são descartados após o uso, não são reutilizados. Outros são obrigatoriamente autoclavados, quer dizer, livres de qualquer micro-organismo, de qualquer outro tipo de contaminação. Então nós temos uma série de procedimentos para poder evitar esse processo da descontaminação. Convencer os profissionais é uma das maiores dificuldades na prevenção de doenças graves. E no jaleco, uma medida simples evita o problema. O profissional tivesse em cada local de trabalho um jaleco. Como muitas vezes isso é impossível, então pelo menos que quando saia do seu local de trabalho, retire esse jaleco, coloque num saco, numa sacola, e só tire e vista ele novamente quando tiver o outro local. Outra recomendação é que ele lave frequentemente e corretamente as mãos, porque as mãos ficam tocando sempre esse jaleco e também ficam contaminando. Existe a recomendação de como esse profissional deve lavar em casa esse jaleco? Sim. O ideal é colocar imerso em água sanitária durante os 30 minutos e depois proceder à lavagem, separado de outras vestimentas do seu uso. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que do início de janeiro até 16 de fevereiro, foram registrados cerca de 205 mil casos de dengue no país. O número correspondente a um aumento de 190% da doença em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério, 84,6% estão concentrados em oito estados. Apesar do aumento do número de ocorrências, o levantamento divulgado ontem mostra uma redução de 44% dos casos graves e de 20% de mortes. O Estado do Pará registrou queda de 59% no número de casos da dengue. Ele passou de 4.819 casos notificados para 1.985. A incidência passou de 61,6% para 25,4%. A segurança em prédios é uma preocupação do Corpo de Bombeiros. Nossa equipe de reportagem conversou com a instituição para saber o que é necessário para a segurança e a prevenção de incêndios. Qualquer pessoa que queira construir um prédio precisa do aval do Corpo de Bombeiros. Em se tratando de um prédio multifamiliar, antes da construção, a construtora precisa apresentar para o Corpo de Bombeiros o projeto de prevenção e combate a incêndios desse estabelecimento. Ele vai ser analisado pelos nossos técnicos, corrigido as pendências se houver e aprovado. Aprovado, ele começa a construção. No término da construção, ele solicita a nós uma vistoria para o Habitse, que é o documento que libera o imóvel para ser habitado. O motivo dessa atenção é a segurança nos prédios, no cuidado e prevenção de incêndios. O condomínio precisa treinar, precisa ter uma equipe treinada para poder usar, porque hidrante, extintores, são equipamentos de um primeiro combate, até que o Corpo de Bombeiros chegue. E ele precisa ser usado por quem mora, por quem está usando o local. Então, os moradores e os profissionais que trabalham nesse condomínio precisam estar treinados para este uso. Neste edifício, com 17 andares, são realizados trabalhos de manutenção dos equipamentos. Nós possuímos extintores, em cada andar possuímos três extintores e mais três mangueiras de incêndio. As mangueiras são alimentadas através da nossa caixa de água. A gente não conta com a água da Cozampa, a gente tem tudo uma bomba, que mesmo faltando água, a gente continua abastecido. O prédio conta com cerca de três elevadores, mais uma escada. E uma das recomendações do Corpo de Bombeiros é que, em caso de incêndio, o morador utiliza a escada. Esse acesso, ele é fácil? É, o acesso é fácil, é na saída dos elevadores. Nós temos as escadas, junto com as portas corta-fogo. Em caso de incêndio, uma das principais recomendações do Corpo de Bombeiros é de que os moradores nunca utilizem o elevador. O ideal mesmo é que todos mantenham a calma e utilizem as escadas. Que a escada foi projetada. Por isso, desde o início, nós voltando, se voltarmos desde o início, um profissional capacitado fez um projeto de incêndio e deu entrada antes da construção do prédio. Então, ele já estava prevendo uma segurança para aqueles que estiverem, principalmente nos maiores andares, saírem com segurança de um incêndio. E o local de segurança são as escadas, por isso elas são protegidas. Os levantamentos feitos pela Comissão Nacional da Verdade estimam que 50 mil pessoas foram afetadas de alguma forma e tiveram seus direitos violados pela repressão durante a ditadura militar. O número inclui presos exilados, torturados, mas também familiares que perderam algum parente nas ações durante o período de 1964 a 1985, além de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição. Ontem, a Comissão reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termo de cooperação com quatro organizações nacionais. E você acompanha ainda nesta edição, milhares de estudantes brasileiros participam de intercâmbio no exterior. A dica de saúde com o médico José Guatassara e uma reportagem especial sobre a ilha de Coutjuba. Na tarde de ontem, o técnico Gleison do Nascimento, de 28 anos, que prestava serviço para a empresa Constrói Telecom, terceirizada da empresa de telefonia Vivo, morreu após ter caído da torre de transmissão da Fundação Nazaré de Comunicação. O 16º andar da torre onde aconteceu o acidente é alugado para a empresa Vivo. O SAMU, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal foram acionados e realizaram todos os procedimentos necessários. A Fundação Nazaré de Comunicação se coloca à disposição das instâncias competentes para os esclarecimentos, lamenta a tragédia e se solidariza com os familiares e amigos de Fábio Gleison do Nascimento. Agora mudando de assunto, vamos falar sobre educação. Mais de 100 mil estudantes brasileiros estão em intercâmbios no exterior. A parceria do Brasil com universidades do mundo inteiro propicia uma troca de conhecimentos que contribui para o futuro dos profissionais. A estudante de enfermagem passou todo o ano passado nos Estados Unidos. Na universidade americana ela conheceu novas tecnologias e trocou experiências. Foi um período bastante extenso, então eu tive a oportunidade de ver novos campos de trabalho na minha área, na enfermagem, engrandecer a minha parte pessoal, mesmo de questão de dependência, de controle do meu dinheiro, da minha casa, da minha organização. E a questão mesmo de dar certeza do que eu quero a partir do momento que eu voltasse para o Brasil e de seguir uma carreira realmente. O intercâmbio é o sonho de muitos estudantes de nível superior. Na universidade do estado do Pará, 49 estão estudando fora do Brasil, a maioria nas áreas da saúde e engenharia. Ele traz um ganho adicional para o currículo e para a experiência do aluno fundamental e torna esse aluno mais competitivo para no futuro entrar no mercado de trabalho e não só entrar no mercado de trabalho, como também competir pelas vagas de pós-graduação nessas grandes universidades onde já foram, já tiveram a experiência da pesquisa. A UEP é parceira do programa Ciências Sem Fronteiras do Ministério da Educação. Os estudantes têm a oportunidade de estudar fora do Brasil gratuitamente. Um dos critérios para participar do programa é que o aluno tenha cursado no mínimo 20% da graduação, ou seja, ter passado do primeiro ano de curso e não ter chego no último ano. Ter cursado apenas 90% deste curso. Além disso, ele deve ser brasileiro, ter excelência na sua vida acadêmica e falar com fluência a língua estrangeira do país que pretende ir. Mais de 10 países fazem parte do programa. A experiência do intercâmbio fez a estudante brasileira ter um outro olhar sobre a sua profissão. A partir do momento que eu voltei, eu comecei a dividir a minha experiência, dividir a minha história e tentar inspirar outros estudantes também a fazer o mesmo. Além disso, eu estou procurando já fazer o meu projeto final em cima das inspirações que eu tive durante o meu intercâmbio e seguir nessa área de doação, que o que eu escolhi para mim foi a área de oncologia. A experiência estrangeira reflete na educação brasileira. Na medida que você tem mais brasileiros fazendo cursos de pós-graduação fora da Universidade de Ponta, esses alunos regressariam para o Brasil, se inseriam nas nossas universidades e impactaria de maneira positiva na produção de tecnologia, na produção das engenharias e das áreas da ciência da saúde no Brasil. Quase metade dos médicos em atividade no Brasil não possuem um título de especialista. Segundo dados divulgados pelo Conselho Federal de Medicina, as regiões do país que concentram o menor número de profissionais, como a Norte e a Nordeste, são as mesmas que possuem menos médicos especializados. O Conselho considera esse dado preocupante, uma vez que mesmo sem nenhuma especialização, os médicos podem exercer qualquer ramo da medicina. E isso acaba expondo a população a um atendimento menos qualificado. Você vai observar hoje, existe um grande índice de acidente dentro da nossa casa. Você vai observar que existe mais risco dentro da nossa casa que fora da nossa casa, principalmente quando a gente deixa nossos filhos sozinhos. E normalmente nós culpamos a nossa empregada, a nossa babá, quando há um acidente, mas quando nós estamos dentro de casa também, isso acontece conosco. Então, para evitar esses acidentes domésticos, você tem que se preocupar. A criança tem que estar sob vigília o tempo todo, porque se você vira, as costas, ela vai aprontar. Todos os objetos que haja risco de ingerir, como os líquidos, como os detergentes, nós normalmente guardamos embaixo da pia, um local de fácil acesso que a criança vai engatinhando e pode ter acesso e tomar, porque esses rótulos são rótulos que chamam muita atenção. Existe aquela caveira, são de cor laranjada, são cores atraentes, faz com que a criança procure e possa fazer, ingerir esses alimentos que são altamente nocivos para a criança. As queimaduras que são comuns nas crianças também, você vai observar principalmente no fogão. A criança tem uma visão de baixo para cima. Então, quando ela vai engatinhando, ela vai olhando, normalmente o cabo do papeiro, e aquele papeiro, ela relaciona a alimentação, quando ela vê o cabo do papeiro voltado para, na direção de onde ela se encontra, ela vai ficar de pé no fogão e vai puxar pelo cabo. E se o líquido está aquecido dentro do papeiro, isso vai entornar sobre ela, provocando as grandes queimaduras. Então, toda vez que você for fazer um mingau, fritar um ovo, sempre vire o cabo da frigideira ou do papeiro para o lado da parede para evitar que a criança se machuque. Outro acidente mais comum são os objetos cortantes também. Você tem que esconder dessas crianças, colocar nas gavetas mais altas possíveis para que ela não tenha acesso. Cuidado com mesas que têm cantoneiras de vidro, porque elas andam, principalmente a criança quase não anda, ela mais corre. E se tiver uma ponta desse vidro, ela pode bater no rosto ou bater na face e ter acidente muito mais grave. Então, a criança dentro de casa, você tem que estar de vigília constante. E agora vamos falar sobre o pontificado de Bento XVI. Em coletiva na sala de imprensa da Santa Sé, hoje o padre Frederico Lombardi informou que, após sua saída do pontificado, Bento XVI continuará usando uma veste branca simples, sem o manto tradicional. O assessor de imprensa do Vaticano também destacou que Bento XVI poderá ser chamado de sua santidade, Bento XVI, Papa Emérito ou Romano Pontífice Emérito. E que nestes últimos dias de pontificado, o Santo Padre tem recebido muitas mensagens de agradecimento de várias partes do mundo. Outra informação divulgada foi a confirmação de que o anel do Papa será destruído no momento em que a Sé fica vacante. E amanhã, a partir das seis e meia da manhã, direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, a TV Nazaré transmitirá a última audiência pública do Papa Bento XVI. Logo após a transmissão, teremos um programa especial com a presença do padre Jaime Sidonio, chanceler da Arquidiocese de Belém e do padre André Teles. Na quinta-feira, a partir do meio-dia, também transmitiremos os últimos momentos do pontificado de Bento XVI, o seu traslado do Vaticano e sua saudação final em Castel Gandolfo. Você poderá participar dessa programação especial e deste momento tão particular para a Igreja Católica, enviando seu comentário ou sua pergunta para o número 4006-9211. A ilha de Cotijuba é uma das opções de lazer de muitos turistas. Um lugar calmo, mas que apresenta grandes contrastes. É o que você acompanha agora em uma reportagem especial de Caroline Guimarães e Rodovan Sarmento. Cerca de 40 minutos de barco separam a ilha de Cotijuba da orla de Quaraci, distrito de Belém. Pelo caminho, não se encantar pela paisagem é impossível. Cotijuba se esconde por trás de pequenas ilhas banhadas pela água doce da Baía do Marajó. Ao chegar na ilha, as pessoas se deparam com uma população acolhedora, solícita e de sorriso aberto. Isso tudo apesar dos muitos problemas que enfrenta. Alessandra é moradora de Cotijuba desde que nasceu, mas a diretora da Unidade Municipal de Saúde sofre com a situação da ilha. A vida aqui na ilha é muito carente na questão de emprego. Geralmente, a unidade, por exemplo, a maioria dos funcionários são de Cotijuba, de Belém, que vêm prestar serviço para a unidade. Então a nossa maior dificuldade aqui é a questão do emprego. Segundo o levantamento da rede de distribuição de energia elétrica no estado do Pará, Cotijuba conta hoje com uma população de cerca de 15 mil habitantes. Mas na ilha não há trabalho, a não ser o turismo movimentado pelo exotismo de Cotijuba, o que causa transtornos, como por exemplo, o transporte. O número de motos cresceu na ilha e a população reclama com a falta de preparo dos mototaxistas. Outro tipo de transporte na ilha são as carroças, mas os animais que as puxam sofrem. Um total descaso, no caso, já veio várias, o FPA, já vieram aqui, já fizeram todo o trabalho, mas eu acho que também tem que ter mais pulso forte com os moradores, porque o cavalo fica abandonado, é fésio de cavalo, tudo. Então o dono mesmo do cavalo não tem o próprio cuidado com o seu cavalo. Ele só quer saber de ganhar, né? A questão da charrete dos cavalos. E é de lá que eles tiram o sustento deles. Em 2007 nós fizemos um levantamento, fizemos o diagnóstico de uma doença que acomete os cavalos, uma infecção a equina. E para nossa surpresa, a ilha de Cotijuba, dos animais que existiam na ilha, na época que coletamos sangue, 87% desses cavalos eram portadores de anemia infecciosa equina. A anemia infecciosa não tem cura e define ao animal. Não é transmissível ao homem, mas afeta uma boa parcela dos cavalos de Cotijuba. Os animais são a doença transmitida através de insetos, morcegos, hematófagos, agulhas descontaminadas, os próprios arreios que os proprietários utilizam dos animais podem transmitir a doença. Um estudo recente apontou que não existem médicos suficientes para atender a população do estado do Pará. E a saúde é outro problema enfrentado pela população de Cotijuba. Quanto à questão da unidade, a falta de médico na nossa unidade. A gente está precisando urgentemente de uma reforma na unidade, porque chove mais dentro do que fora. Não é diferente da realidade das outras unidades de Belém. E a questão da falta de médico também, que nós contamos só com seis médicos no nosso quadro funcional. E a população de Cotijuba já está em torno de mais ou menos 15 mil habitantes. Apesar de tantos problemas sociais, Cotijuba carrega em si pessoas de coração enorme, como José Batista, ou melhor, seu Juca, como é carinhosamente chamado pelos amigos. Morador há 26 anos da ilha, um dos mais antigos, que na necessidade de uma delegacia, doou uma casa que tinha para o município. Hoje, ele se orgulha do feito e garante que, apesar de tudo, é feliz nesta ilha. Já contribuí bastante com o pessoal, tenho boa referência minha. Foi marítimo já há muito tempo, agora eu estou ajudando. Essa linha de barqueiro foi a segunda pessoa dos barcos. Temos 26 barcos na linha, aqui eu fui o segundo. O senhor gosta de morar aqui? Gosto, gosto de morar aqui. Meu pessoal mora quase todo em Belém, irmão, filha, filho, meus parentes, a maioria todo em Belém. Mas eu gosto daqui. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho